Olá pessoal, estou de volta! Mais uma receita. Hoje vamos fazer bifinhos com cogumelos. Bifinhos a moda da mãe 5, vamos lá! Acho que dá para ver aqui. Pronto, eu tenho aqui azeite, pouco azeite, um fiozinho de azeite, vamos colocar uma colher de manteiga. Vamos colocar 4 dentes de alho e um pedaço de caldo. 4 dentes de alho e um pedaço de caldo. Vamos colocar uma colher pequena de mostarda. 5 dentes de alho e um pedaço de caldo. De bife, comprei uma posta de meio quilo e fiz assim bifinhos, eu mesma que cortei, fiz assim bifinhos. Já está temperado com limão e sal. Temos aqui 2 latas de cogumelos, podem também colocar só uma, dependendo da quantidade. 1 pacote de natas, eu depois escrevo aí mais detalhado na descrição. E pimenta, pode ser pimenta preta, pode ser a branca. E outra coisa, esse bife, quem quiser colocar um pouco de vinho branco, também pode. Vamos colocar um bife. Vamos colocar aqui os bifinhos. Eu é que fiz esses bifinhos. É um prato fácil. Isso pode acompanhar com a massa, pode acompanhar com o purê de batata, pimenta, arroz, ou mesmo só uma saladinha. Isso é um prato que pode fazer também com peito de frango. Fazer em bifinhos. E também dá para fazer com peito de frangos. Um bocadinho de pimenta. Deixamos aqui a cozer, antes de acrescentar as natas, a nata, porque depois a nata vai deixar um bocadinho mais apurado. Então não convém colocar agora. Deixamos um bocadinho até ficar a secar. Depois colocamos os cogumelos. Até já. Olha pessoal, já está a fritar. Agora vamos colocar os cogumelos. Tem que secar todo, como se estivesse a fritar. Enquanto eu cozer, essa carne por acaso é tendrinha. Cozer rápido. Ela ficou aqui dez minutos a cozer. Colocamos agora a nata no final. Colocamos agora a nata no final. A nata e os cogumelos. Vamos deixar assim. Já estou aqui a fazer o meu arroz de beterraba para acompanhar. também está quase. E pronto, é isso. Até já. Bem pessoal, já acabei. Já acabei o nosso prato. Aí fiz uma pequena decoração. Não sei se dá para ver bem. Aí. Uma decoraçãozinha. O arroz de beterraba. Eu faço poucas vezes aqui em casa. Mas quando faço, não digo que faço. Que é de beterraba. Senão não comem. Não gostam de beterraba? Portanto, tem que mentir. Ou mentir. Pronto gente. Aí o nosso prato. Delicioso. Bifinhos com cogumelos. Façam lá em casa. Já vou disponibilizar a receita. Com os ingredientes. Modo de preparação. Tudo bem detalhado para vocês. Que essa paciência eu tenho. Não há ninguém que não consiga fazer o meu prato. Sem seguir como deve ser. Porque eu tento no máximo explicar como deve ser. Eu espero que o faça entender. Não sei. E pronto. É isso. Beijo grande. Até breve. Tchau. 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 Tchau.